Benjamim trabalhou como caminhoneiro por 10 anos. Além disso, ajudava a carregar e descarregar o caminhão. Com isso, desenvolveu um problema nos nervos dos braços, duas hérnias de disco na coluna e tem tendinite nos dois ombros. Em 2019, deu entrada no auxílio-doença do INSS. Depois de um ano, recebeu seis meses de auxílio. E de repente o benefício não veio mais. A gente, às vezes, entra no site do INSS e vê escrito lá que foi indeferido. Só isso. Não tem uma explicação? Não tem explicação. Os exames comprovam que ele precisa de cirurgia e, por isso, não pode trabalhar. Além disso, toma quase 10 medicamentos por dia. Um deles ajuda na dor intensa que sente constantemente, mas deixa Benjamim sonolento. Por isso, de acordo com este relatório médico, enquanto tomar essas medicações, deve se manter afastado de qualquer atividade que exija esforço físico. Eles falam, mesmo com os meus laudos, minhas receitas, o tanto de remédio que eu tomo, estou com vários problemas, igual eu estou aqui, com a minha tipóia no braço, a minha cinta por causa da coluna, eles falam que eu estou apto a trabalhar. Agora, você imagina, eu como caminhoneiro, com esse tanto de remédio que eu tomo que me dá sono. A coluna minha que eu estou aguardando cirurgia, da cervical, guardando cirurgia do ombro, desde 2019, o esquerdo já está igual ao do direito. Como que eu trabalho, minha irmã? Benjamim teve que contratar um advogado e solicitou nova perícia. Assim como ele, pelo menos um milhão e meio de pessoas em todo o país também estão na fila do INSS aguardando uma perícia. Os dados são do Portal da Transparência da Previdência, do governo federal. O site também informa que o tempo médio de espera, atualmente, é de 46 dias. O prazo legal para uma pessoa ficar na fila de espera do INSS é de 45 dias. Aqui em Goiânia, esse tempo de espera é de 40 dias. Mesmo assim, esse prazo pode aumentar em mais 45 dias, caso haja uma justificativa, como uma pandemia, por exemplo. Quem se sentir prejudicado deve entrar em contato com a ouvidoria do INSS, pelo número 135. Ela tem que estar com o requerimento dela em mãos e dizer qual é a data que ela fez o requerimento dela. Na ouvidoria, eles já vão dar para ela uma expectativa de qual vai ser a data que aquele processo dela vai ser julgado. Ou se não, ela pode sim contratar um advogado e já entrar judicialmente, porque é considerado, após os 90 dias, o indeferimento do benefício. O indeferimento tácito não foi escrito, mas pela inércia, pela demora, o juiz considera que esse é o indeferimento tácito. A Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás atua de forma coletiva, com o objetivo de reduzir essa fila. É muito sofrimento que a gente acompanha. Nós somos uma comissão de bastantes advogados e a gente vê muita coisa, muita coisa gritante mesmo. Muito caso gritante de pessoas que não têm condição de trabalhar e mesmo assim ou está na fila ou tem o benefício negado administrativamente e tem que recorrer à via judicial para poder ter acesso a um benefício que é garantido por lei para ele, basta que ele tenha contribuído ou que ele esteja incapacitado. Então, a gente vê muita injustiça e se você ficar aqui um pouquinho mais de tempo, você vai ver muito mais. O benefício que Benjamim recebia e espera receber novamente é de um salário mínimo. Diante da incapacidade de trabalhar e sustentar sua família, ele diz que se sente humilhado e revoltado. Eu tô aguardando a sensibilidade deles, do Poder Judiciário, do INSS, para ver se me ajuda, porque eu não tô pedindo de graça, né? Eu queria estar trabalhando, minha irmã, mas infelizmente eu não dou conta.